E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gutierrez Baron, repórter da TVAL, e aqui comigo está a deputada Luciane Carminati, do PT. Ela vai falar pra gente sobre os projetos de lei e também sobre os assuntos que são destaques no mandato dela. Vamos falar, deputada? Vamos lá! Deputada, eu gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua presença no nosso programa. Uma alegria muito grande, estamos à disposição para trazer as informações sobre o nosso trabalho. Perfeito, deputada. A gente sabe que a educação é a principal bandeira do seu mandato, né? E nesse momento de pandemia, o retorno às aulas presenciais foi bastante discutido aqui no Parlamento. E a deputada defendeu durante esse período a vacinação dos profissionais de educação para que esse retorno fosse feito de uma forma mais segura. É isso, deputada? É isso, nós temos um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Foi apresentado ainda no final de janeiro, passou na primeira comissão, nós temos ainda outra comissão e depois o plenário. Esse projeto de lei, ele obriga que o Estado garanta a vacinação de toda a equipe da escola, antes da escola funcionar. Não só dos professores? Não, toda a equipe, porque o trabalhador da limpeza, do refeitório, é o trabalhador do transporte. Todos têm contato com os alunos e também estão numa atividade no mesmo espaço físico. Então, nós entendemos que a vacinação dos trabalhadores em educação, no seu conjunto, é fundamental. Além disso, nós temos uma tratativa nacional das comissões de educação, que estamos numa pressão para que isso avance e também estamos num diálogo para que o governo do Estado anuncie as vacinas. No entanto, é preciso que tenhamos mais doses de vacinas. Aqui está o grande problema hoje colocado. Para que haja vacinação antecipada dos trabalhadores em educação, que estão lá no final do grupo de risco, nós precisamos de mais doses de vacina. Aí é que entra também a ação deste parlamento, que permite que os estados e as prefeituras também possam adquirir vacinas. Ainda falando sobre educação, a deputada abraçou aí diversas bandeiras da categoria do magistério. Inclusive, vem atuando para melhorar o plano de carreira do magistério da categoria. Deputada, como é que está esse processo aqui na Assembleia? Nós temos um histórico, todos lembram aqui da votação em 2015. A votação de 2015, ela marcou o magistério, marcou negativamente. Porque se perdeu muitas conquistas dos professores efetivos e também o pouco que se tinha para os ACTs. Agora nós temos uma arrecadação recorde no Estado e, por outro lado, nós não temos benefícios que cheguem aos trabalhadores da educação. Então, aprovamos um requerimento, passou em três comissões, sete deputados escolhidos pelas três comissões. Eu vou coordenar esse trabalho e o que nós pretendemos é que, ao final de 60 dias, com possibilidade de renovação para mais 60 dias, a gente possa acumular estudos, análises, apontamentos e até, eu diria, propostas ao Executivo de anteprojetos de lei. Precisamos recuperar a dignidade e recuperar a valorização dos profissionais da educação da rede estadual. Deputada, outra bandeira do seu mandato tem sido o combate à violência doméstica. Inclusive, a deputada, ela coordenou a implantação aqui na Assembleia. A Assembleia foi pioneira no país na implantação de um observatório estadual da violência contra a mulher. Fala para a gente como é que está esse processo e como esse observatório deve funcionar. Então, esse observatório, ele agrega várias instituições, Ministério Público, TJ, OAB, nós temos o Ministério Público de Contas, nós temos o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Defensoria Pública e temos também a Assembleia Legislativa e Governo do Estado. Além de todas essas instituições e órgãos, nós queremos, com isso, não só ter a sala que já está à disposição aqui na LESC, os profissionais e equipamentos, o site criado do observatório, mas nós queremos esse diálogo intersetorial, esse diálogo em rede, porque a gente precisa padronizar os dados de combate à violência contra a mulher e, mais do que apresentar essa padronização, fazer a interpretação, a leitura dos dados de violência no Estado e apontamentos. A gente precisa, na verdade, ter um foco, uma centralidade quando se trata de violência contra a mulher e, hoje, está tudo muito separado, muito fragmentado. São dados confusos, não são dados centralizados que existem hoje. Exato. Inclusive, às vezes, a gente tem dados contraditórios dentro do próprio governo ou do governo com as instituições de controle. Então, o que nós queremos é juntar os dados e devolver para a sociedade os serviços que estão sendo feitos, orientar caminhos e também sugerir políticas públicas. Então, eu não tenho dúvida que é um marco para a história de Santa Catarina e no combate à violência contra a mulher. E a Assembleia Legislativa foi a pioneira no país a montar um observatório como esse, né? Deputada, fala para a gente como é que surgiu essa ideia. Então, essa ideia veio a partir das experiências que nós fomos coletando, onde existem observatórios e das iniciativas. E aqui em Santa Catarina, nós tivemos o apoio imediato da presidência da Assembleia Legislativa. O deputado Mauro de Nadal, nosso presidente, acolheu e disse, nós vamos trazer para dentro do parlamento. Normalmente, os observatórios funcionam juntos ao governo, ao Poder Executivo Estadual. Então, é um grande ganho e agora a tarefa está começando, na verdade, para que a gente possa tirar do papel o observatório. Deputada, a gente ainda tem um tempo na entrevista, eu gostaria de voltar a falar da pandemia, mas também sobre os efeitos econômicos da pandemia, né? A deputada tem defendido aqui no parlamento, inclusive tem um projeto nesse sentido, que institui a Renda Cidadã, um auxílio financeiro para as famílias mais afetadas. Fala para a gente um pouco sobre como deve funcionar a Renda Cidadã aqui em Santa Catarina, caso seja aprovado o projeto. Então, é importante dizer que o nosso Estado, ele tem tido nos últimos meses, inclusive na pandemia, recordes de arrecadação. Bom, este é uma análise. A outra análise, nós temos tido um aumento na renúncia fiscal, nos incentivos fiscais. Esse aumento este ano está previsto de 121%. Na outra ponta, nós temos em Santa Catarina quase 200 mil pessoas passando fome. Então, o nosso projeto de Renda Básica Cidadã garante que se dê, que se garanta, né? Meio salário mínimo aos usuários do CAD único, que são o Cadastro da Assistência Social. Por quê? Porque ali está a população mais pobre, aquela população que mais precisa do apoio financeiro do Estado nesse momento. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente sua participação aqui hoje. Muito obrigada. Precisamos mais oportunidades para falar do nosso trabalho. Muito obrigada. Com certeza teremos outras. E agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. E não esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal do YouTube na Assembleia Legislativa. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!